Nós paramos onde o irmão Brana falou, o diabo não sabe nada até que você o fale, até que você o fale, e nisso ele ouve, eu tenho tratado, tenho dito as pessoas que tenho planos para fazer isto ou aquilo, e dali em diante posso ver o diabo pondo-me estorvo, estorvo após estorvo, para ele poder chegar antes. Nós aprendemos isso na última reunião muito, muito inspiradamente, então o diabo não sabe nada até que você o fale, porque ele não conhece os nossos pensamentos, Agora Deus conhece os nossos pensamentos. Irmão do som por favor, diminui um pouquinho o agudo e aumenta um pouquinho do grave, um pouquinho só. Então, irmãos, Deus conhece os nossos pensamentos, agora o diabo não conhece os nossos pensamentos, ele ouve o que nós falamos. Há uma diferença muito grande entre esses dois poderes, o irmão Brana falou que Satanás, ele é o mesmo ontem e hoje, mas não será eternamente. Agora Deus é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. Então, Satanás tem um dia que ele vai ser eterno. Agora Deus não tem limite. Deus não tem limite. Então, aí você pode confiar, nós podemos confiar grandemente em Deus, porque, às vezes a pessoa, quando ela vê o poder do inimigo, a força do inimigo, ela teme se Deus pode combatê-lo mesmo, né? Mas Deus pode combatê-lo. Ele é mais poderoso. Ele é mais poderoso.